Em Mushoku Tensei, todos nós conhecemos o Paul, Paul Notus Greyheart, o nosso querido paizão que é muito criticado, mas também muito aclamado pelo público de Mushoku Tensei. Muitos julgam ele pelos seus erros, mas muitos também entendem como ele estava e o quão jovem ele era, além de sua inexperiência nos campos da paternidade. O Paul já errou muito, de verdade, já errou muito mesmo, mas também já acertou várias e várias vezes de forma que nós conhecemos ele como um personagem extremamente carismático e que muitos gostam. Então hoje eu vou falar pra vocês o que acontece com ele, o seu desfiche e os acontecimentos que prosseguem tanto o mangá quanto o anime. Então esteja avisado que esse vídeo contém spoilers da Light Novel, quando eu digo spoilers é muito spoilers. E aproveita que você gostou aqui e se inscreva, se você for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder uma missão ou lançamento daquele tapa-nudão, tô contando com o seu like aqui pra ajudar o vídeo e de membro se você puder e me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu posto e dar aquela interagem da marota entre a gente. E me desculpem por vocês estarem ouvindo uns latidos, mas é que não dá mano, a minha rua, meu amor, eu sempre falo, é complicado. E a última vez que vemos o Paul até agora, tanto no mangá quanto no anime, foi quando o rudeus encontrou ele em Miles, onde nós descobrimos que ele passou esse tempo todo indo atrás dos sobreviventes do desastre de Mana conhecido como o deslocamento de Fitoa. Para tanto ajudar as pessoas a recomeçarem as suas vidas, como também para poder encontrar a sua própria família. Onde a única pessoa que falta ser encontrada agora, ainda bem, é a Zenith, a sua primeira esposa e mãe do rudeus. Tirando ela, tá todo mundo encontrado e tá todo mundo bem. Mas no final, quem encontra a Zenith não é nem o Paul, e sim a Roxy. Depois, lá no continente demoníaco, quando ela conhece a Kishirizo, ela interage lá com a Kishirizo e tudo mais. E aí a Kishirizo dá recompensa pra ela poder pedir alguma coisa. Então, através dos olhos demoníacos da Kishirizo, a Roxy pede para que ela encontre a família do rudeus. E aí, nesse ponto, a Kishirizo sai localizando todo mundo e fala pra ela que uma das pessoas está no continente de Bergarito, no fundo de uma masmorra, e que está correndo perigo. E aí, depois disso, é claro, a Roxy vai até o continente de Miles lá, o continente de Miles não, né? A cidade de Miles se encontra com o Paul junto do Talhenge, e começa a falar pra ele sobre isso. Aí, eles começam a se preparar para ir para a Zenith, né? No continente de Bergarito, no caso. Tanto que, nesse processo, o Paul manda a Aish e a Norn morarem com o rudeus lá em Ranoa, porque ele não podia levar elas para Bergarito, afinal, era um continente muito perigoso. E também tem todo esse processo, né, que demorou alguns anos pra eles chegarem até lá e começarem a fazer as coisas, porque no ponto em que eles já estavam estabelecidos lá, fazendo as coisas dele, o rudeus já estava casado, tá ligado? Foi um gap time muito grande. E aí, durante a exploração e a busca pela Zenith, começou a ter muitos problemas e estava demorando muito. E foi nessa que o Gizzy, sem contar para ninguém, enviou uma carta para o rudeus e falou Olha, mano, estamos precisando de ajuda aqui, se você quer ver sua mãe de novo, vem aqui e ajuda nós, porque você é forte, é mais forte que todo mundo aqui. E aí, é claro que essa carta só chegou algum tempo depois, né? Alguns meses, cerca de seis meses depois, porque o rudeus estava no outro lado do mundo, querendo ou não, né? E essa carta chegou, inclusive, quando o rudeus estava para ter o seu primeiro filho, pra você ver o tanto que demorou as coisas acontecerem pro Paul e pro rudeus ao mesmo tempo, né? Enquanto o Paul estava tendo problemas lá, o rudeus já estava tendo o seu primeiro filho depois de ter muitas aventuras pelo norte e se casar com a Sylvie. E aí, depois de receber a carta e ler ela, o rudeus junto com a Elinalise se preparam para ir para Begarito. E quando eles chegam lá no street, né, onde o Paul estava junto com os amigos dele, o Paul estava lá todo patético, sonhando em ilusões, dormindo em pé lá, até que o rudeus chegou e disse que casou e vai ter um filho com a Sylvie. E aí, o cara acordou todo feliz lá e tem um reencontro emocionante com o seu amado filho. E aí, depois disso, eles desceram para resgatar a Roxy, que tinha caído numa armadilha e estava sozinha e em perigo nesse momento. E aí vai, eles começam o seu planejamento para salvar a Roxy e então começam a planejar como salvar a Zenith. Porque ela estava no último andar dessa masmorra, se não me engano, era o último andar, né, eu acho que era. E aí ela estava lá e depois de algum tempo de preparações, explorações e tudo mais, eles conseguem encontrar uma passagem para ir até onde ela estava. E quando eles chegaram lá, eles conseguem ver que a Zenith está presa dentro de um cristal de mana gigante, atrás de uma Hidra Mantichi. E essa, nossa pessoal, ali é só aquela visão ali da sua esposa ou mãe presa em um cristal de mana, atrás de uma Hidra. Meus amigos, pensa em uma visão de gelar o anel, velho. Nossa senhora, os caras, ó, não dá sorte nunca nessa vida. E então eles começam a lutar contra a Hidra Mantichi. Todo mundo lutou o máximo que conseguiu, nossa, foi uma luta desesperadora que acabou com o Urudeus perdendo um braço, cara. E olha que, além de perder o braço, ele quase morreu também, né, que o Poe teve que empurrar ele para ele sobreviver. E aí com o Poe empurrando o Urudeus no último ataque da Hidra e o Urudeus conseguindo finalizar ela, matando ela e tudo mais, a luta acabou. Porém, no fim da luta, o Urudeus estava sem um braço e ao custo de salvar o Urudeus, o Poe morreu. Sim, naquele último ataque onde o Urudeus quase levou e o Poe empurrou ele, o Poe não conseguiu fugir e sim, foi esmagado pela Hidra. Esmagado não, né, partido ao meio pelo último ataque da Hidra. E claro que depois disso acontece um monte de coisa, o Urudeus entra em depressão e tudo mais, mas o importante é, o Urudeus pegou seus pertences e queimou seu corpo. Depois disso, ele pegou seus ossos e colocou dentro de uma urna que ele criou, onde mais tarde, quando ele voltou para Aranoa, ele deu suas pertences do pai dele, para suas irmãs e para sua mãe, e depois enterrou o corpo do pai dele em um cemitério de Aranoa, onde ele sempre visita quando tem um tempo livre e conta ele suas histórias com sua família. E então, pessoal, e sim, é exatamente o que eu falei, o Poe, ao custo de salvar o seu filho, morreu pela Hidra Montite, salvando a sua esposa. E sabe, pessoal, eu lembro até hoje o volume 12 de Mushoku Tensei, é onde acontece essa tragédia, infelizmente, o volume 12, e o Poe morre. E eu lembro até hoje que eu chorei muito, nossa, eu chorei demais quando eu li isso pela primeira vez. Eu sei que o Poe não era um pai perfeito e errou muito, mas, tipo, mano, o cara, tá ligado? O Poe era um personagem da hora, sabe? Ele cresceu com pessoa, aprendeu com seus erros, e ele era um personagem carismático que a gente gostava. Então, quando ele morreu, eu lembro que, nossa, velho, eu fiquei muito triste, eu fiquei, tá ligado? Ele é alguém que era imaturo e ruim com as pessoas, mas também teve um grande desenvolvimento, sabe? Ele amadureceu tanto, criar Norn sozinho, salvando as pessoas, ir atrás da sua família, não ter dormido com nenhuma mulher enquanto as suas duas esposas estavam desaparecidas, tá ligado? Não ter encostado na Lilia, porque ele tava preocupado com a Zenith, também foi um grande, foi uma grande coisa pra ele, sabe? Logo, o Poe era um pervertido. Então, sabe? Teve um grande desenvolvimento, o Poe cresceu muito com pessoa. Então, poxa, realmente eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Ele era alguém que cresceu com pessoa e conhecia suas limitações sem tentar fazer algo impossível de fazer. E o Poe Greyhash foi um grande aventureiro e um pai para os seus filhos. Na verdade, ele foi um grande pai para os seus filhos. Ele é um personagem que, embora não esteja no meu top personagens, é alguém que eu respeito muito. E eu tenho um grande, grande, grande respeito mesmo por ele. Tanto que sempre que eu vejo cenas dele, eu sempre gosto de relembrar como ele era antes de sua morte. Mesmo que ele já tenha morrido alguns volumes atrás, eu já tenha passado dessa morte há muito tempo, eu ainda lembro e considero isso. E através desse vídeo, eu lhes digo como foi o desfecho de Poe Greyhash. Se preparem. Ele morreu, mas morreu sorrindo por poder salvar a sua família e ver ela sendo reunida novamente. Sim, o desfecho do Poe. Quando ele foi esmagado e cortado ao meio pela Hidra, ele sorriu quando Deus viu ele. Ele sorriu porque foi capaz de salvar seu filho e salvar a sua esposa. E isso é tudo sobre o desfecho de Poe Greyhash. Um desfecho de um grande homem. E cara, sério. Eu fico muito triste quando eu vejo essas paradas. O Poe era um personagem muito foda, cara. Incrível. E eu vou me despedir de vocês porque não tem mais o que falar. Já fiquei bad aqui também. Então, se você gostou, deixe aquele like. Se inscreva, compartilhe o vídeo com todo mundo. E eu me espero de vocês. Aquele abraço. Falou.